Olha, eu vou ser bem sincero, esse vídeo ele saiu totalmente dos meus planos e é algo que nem eu mesmo tinha pensado em que eu realmente iria fazer. Bom, deixa eu contextualizar os senhores. Basicamente, uma vez por semana tá tendo um update. No caso, esta atualização foi feita há exatamente 5 dias atrás, né? Hoje é dia 19, então ela foi atualizada dia 14. E desde então, eu basicamente sou uma pessoa que geralmente roleta bastante, né? Sou uma pessoa que gosta muito de ficar ali roletando. Até porque não é nem muito questão de gostar, mas sim porque de fato a gente precisa e a gente tem que pegar os Cosmic e a gente tenta pegar os Cosmic. Quando o update saiu, eu tive muita sorte e logo em menos de horas eu peguei dois Summons desse mundo, né? Que no caso é esse daqui, que é o Huntsman Summon, né? E com isso eu peguei três Gons, né? Na verdade, de toda verdade, né? Eu acabei pegando quatro Gons, né? Porque tipo assim, na verdade naquela hora eu peguei um Gons e daí depois eu peguei mais três, né? Um que já foi pro Cosmic aqui, né? Que ele acabou sendo pra poder fazer o Ascension, né? E esses outros dois que eu acabei guardando aqui. Depois disso eu não peguei mais nada. Ainda tem aquele ali, então totalizaria, se eu pegar um GON, né? Totalizaria cinco. Cinco GONzinho aí que eu consegui pegar. Isso daria uma média de mais ou menos um GON por dia. Pô, João, mas não tá bom? Tipo, por que você tá reclamando? É que é o seguinte. Eu tô sentindo uma grande dificuldade de tá pegando Cosmic no último mundo. Eu não sei se isso é necessariamente comigo, mas eu senti que a dificuldade tipo aumentou muito. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo mais detalhado e indo a fundo sobre isso, onde eu quero testar mundo por mundo. Só que vai demorar tipo assim, três ou dois dias pra esse vídeo poder ficar pronto e eu poder entregar pra vocês. Então, assim, o que eu tô querendo fazer é ajudar as pessoas que estão junto a mim tentando evoluir. Agora, se vocês forem reparar, eu tenho três. Três Hiron Summon. Aí você deve estar se perguntando. Pô, João, Hiron Summon não vale de nada. Tá, mas no momento atual que eu estou, como eu já tenho dois GONs aqui e eu não vou precisar de mais, agora vale muito mais a pena eu pegar personagens pra, tipo, usar como feed, né? Tipo, pra usar como sacrifício pra eu conseguir as essências de Cosmic. Ou seja, se eu sacrificar esses quatro, eu já vou ter 30, pera, 20 essências aqui. Então eu vou ter um total de 30. Vai ficar faltando só mais quatro Cosmics pra eu fazer um Ascension 2 no GON. E se vocês forem parar pra pensar, na última update, mais ou menos por volta desse dia, eu já tinha colocado Takeshi como Ascension 2. Por quê? Porque eu consegui muitos dele e eu também consegui muito Cosmic. Tipo, eu tava toda hora roletando. E acabou que nessa update, tipo, eles falaram que tá normal, mas pra mim eu sinto muita dificuldade. E esses três, pasmem, esses três Heroes Summon que vocês estão vendo, eu peguei com o meu time de Luck, tá? Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu equipar o meu time de Luck aqui, ó. Que fica atualmente com 23.8 de Luck, sem nenhuma poção, tá? Porque eu não usei poção. Inclusive... Ah, eu tenho uma poção aqui porque eu ganhei, mas, tipo, eu não usei nenhuma poção. Inclusive, quando tava com o evento de Luck, eu usei a poção, eu fiquei com 90 e pouco de Luck. E eu usei, tipo, todas as poções que eu tinha. Eu acho que eu tinha cinco poções, eu usei cinco. Eu fiquei com cinco horas e eu não peguei um Cosmic. E eu não tô nem brincando. Eu não gravei isso porque, tipo, pô, eu achei que eu ia conseguir pegar várias. Peguei porcaria nenhuma, tá ligado? Depois, na próxima update, eu vou, talvez, fazer isso daí. Porque eu acho que é uma coisa legal pra gente poder testar. Mas, assim, eu não peguei um Cosmic de Hunter x Hunter. E, cara, eu fiquei muito triste com isso. Falei, pô, não é possível. Será que eu que tô bugado? Será que os Cosmic... E, não, eu o deixei farmando por quatro, cinco horas. E eu peguei três Hero Summon. Então, tipo assim, mano, se você tem a oportunidade de, tipo assim, se você já tem o Gon, já tem o suficiente, não rolete mais em Hunter x Hunter. O legal é que, basicamente, todos os Somos que eu consegui de Hunter x Hunter, veio o Gon. Aí, por que eu tô falando isso aqui agora? Não vai vir o Gon, quer ver? Como a minha boca é... Mas, enfim, tá vindo o Gon. Por todos que eu abri de Hunter x Hunter, veio o Gon. Então, mano, eu até tô acreditando que vai vir, tá? Tô até acreditando que vai vir. Mas só não vai vir porque eu falei, entendeu? Ah, não, veio. Tá vindo... Todas estão vindo o Gon. Então, tipo, né? Enfim, agora eu vou roletar aqui os outros. Esse daqui, indiferente de quem vinha, se vinha o All Might, se vinha o Ruivo, que é o Shanks, se vinha o Apexfur ali, que é o Masquake, né? Independente do que vier, eu não tô me importando. E, cara, esse aqui poderia, tipo, vir um pouco mais rápido. Aí, pensou, meu, um treco Godly, né? Porque, às vezes, tem o pessoal que, tipo, quer essa pira de pegar, tipo, um personagem, um Cosmic Godly. Eu, né, tipo, já peguei um monte e não peguei porcaria nenhum de Godly, né? Assim, a gente se lasca um pouquinho aí, mas tudo bem, né? Tudo bem, fazer o quê? Fazer o quê? A gente chora. Quem sabe um dia a gente não pega um Godly. Nossa, se eu pegar um Godly, eu pulo lá no teto, mano. Basta a cabeça lá em cima. Bom, vamos terminar de abrir, porque esses daqui, mano, esses daqui vão pra feed, tá? Esses daqui não vão... Ó! Sai no efeito louco do... Mano, o Shanks, ele é da hora, né, véi? O Shanks, ele é da hora. Vamos lá, o próximo... Por que não tá saindo... Ah, mas nem tensão isso aqui. Ó! Blá, 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 blá! Ó! Star Hero. Nossa, veio o level 20. Que tristeza, hein? Bom, aqui, ó. Tá aqui todos os personagens. Nenhum veio o Godly, né? A gente não tem... Não tem essa sorte. Então, tipo, isso aqui eu peguei pra isso, tá, rapaziada? Eu peguei literalmente pra virar feed. Mas, mano, eu tô muito chateado e muito com raiva disso aí, cara. Ó, vamos selecionar aqui, ó. Vamos lá, feed. Deixa eu ver o que a gente pode mandar aqui, ó. Vamos mandar feed. Vamos mandar aqui, ó, feed. Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu poderia jogar o Gojo, mano. Mas eu não vou jogar o Gojo porque eu, basicamente, eu tô querendo fazer um Gojo 2. Eu vou mandar um Gon, né? Porque eu tenho 3 e eu não vou precisar de 1. Então, eu vou mandar o Gon pra cá. E, ó, peguei os 20 que eu falei que eu ia precisar. Então, basicamente, aqui, ó. Eu tenho um Gojo que tá aqui. Eu tenho mais 2 pra fazer um Gojo, é... Um Gojo 2 estrelas. E eu também falta pegar aqui um Tomioka pra fazer outro, né? Só que eu preciso, tipo, pegar mais personagens. E, tipo, eu não tô pegando. Não tô pegando. Por quê? Porque, mano, eu deixei roletando, acreditando. E, tipo, mano, eu insisti, tá ligado? Insisti, 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 insisti. E não veio nada. Muito provavelmente, quando vocês forem assistir esse vídeo aqui, eu já tenha feito o teste, né? Já tenha, pelo menos, ou esteja terminando. Vou ver aí quantas horas eu vou deixar por mundo. Mas eu quero testar pra ver, realmente, qual que é a probabilidade. Porque, tipo assim, em teoria, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, o último mundo. E a gente for dar uma olhada, tipo, o que que acontece? Se você vir aqui na Onde Roleta as Orbs, cada personagem tem uma probabilidade de vir. Então, por exemplo, este aqui é o 23.6. Este aqui é o 23.6. Enfim, o que interessa pra gente é o Killua aqui, ó. O Killua, ele tá com 0.14. Se eu desequipar o meu time de sorte, vocês vão ver que essa probabilidade vai mudar. Ó, deixa eu voltar pra cá. Mudou pra 0.8. Porque o meu time de sorte, ele aumenta a probabilidade. Então, tipo assim, ele quase duplica ali a probabilidade de vir o Killua. Então, ó, pra vocês terem uma noção, o Killua é 0.14. Se eu voltar lá pro primeiro mundo, em teoria, pelo fato de ser o primeiro mundo, é mais fácil de pegar aqui. Ó, olha isso. 0.59. Ou seja, é bem mais fácil eu pegar, tipo, um Mítico aqui do primeiro mundo do que do último. Então, consequentemente, um Cosmic vai ser bem mais fácil. Só que, mano, olha isso daqui. No penúltimo mundo, pra você pegar um Mítico, é 0.17. A probabilidade não muda. E eu peguei muito mais Takeshs aqui do que eu peguei de Gon lá. Então, tipo assim, as coisas tá meio coisa. Então, tipo, mano, eu falo uma coisa pra você. Se você já pegou o seu Gon, não vai farmar mais, não roleta mais que você vai ficar perdendo tempo, tá? Você vai perder tempo. Então, tipo assim, quanto mais, tipo assim, quanto mais mundo você volta, mais você tem. Então, tipo assim, mano, em teoria, se você só quer pegar Fiji, o melhor lugar pra você roletar é aqui nos Masquake, mano. É aqui em Namek. Porque Namek vai te dar Cosmic mais fácil. Então, tipo assim, né, mano? Às vezes tem gente que, tipo, acaba não pensando nessas coisas, mas, pô, mano, isso aí é pura verdade. Pura verdade. Pensou que tem alguma coisa? Eu vim pra cá pensando que tinha alguma coisa. Porque antes, esse mapa aqui, quando o jogo foi lançado, ele tava aberto, né? Eu lembro que tinha, tipo, até uma... uma esfera do dragão aqui, ó. Daí você subia. Aff, agora... Ou essa era nessa árvore. Enfim, numa delas dava pra subir. Mas é isso, rapaziada. Queria passar essa dica pra vocês. É uma dica forte, tá? Então... Tá ligado? Daquele jeitão. É... E... Cara, vamos que vamos, né, mano? Vamos ver aí. Vou fazer o teste pra vocês, né? Não, obviamente, nesse vídeo. Então, tipo assim, enquanto esse vídeo não sai, cara, se você quer farmar, farm do jeito que eu falei. Não fica perdendo seu tempo indo atrás do gol. Se você já pegou o gol, não vai fazer mais nada, mano. Só quer feed? Não fica lá, não, que você vai perder todo o seu tempo.